Para desconsorar A alma em grande medo Começa a aclamar Bom dia, bom dia, bom dia Para todos meus amigos e amigas Saindo aqui agora de Da base da garagem aqui de Altaraguaia Sentido Nova Mutum Saindo aqui carregado E vamos seguir viagem no nome do Senhor Jesus Deus seja louvado Amém Seguimos essa viagem no nome do Senhor Jesus Amém Íllila Veja Vagre Vagre scoring Veja Quando Diga Depois � Quem não foi inscrito no canal, se inscreve lá. O canal Célio Otávio Santos Oficial. Paga nada. Isso ajuda a nós mais e mais. Essa rotatória é a rotatória que segue para Araguainha, Tiquira, Mineiros e Rondonópolis. Aqui para a minha direita segue para Mineiros, Goiás. Nessa outra saída aqui, a minha direita segue para Araguainha. E reto aqui, segue para Rondonópolis. É o destino que eu vou pegar. Vamos com nós nessa viagem, no nome do Senhor Jesus. Amém. Mais alguma coisa nem chamou a atenção. Essa menina que está cantando é minha neta, Maria Júlia. E as águas pareciam de aliviar. Era Deus começando com a manhã. Era Deus começando com a manhã. Amém. 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 Música 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 Música